E aí, galera! Oliver Tour, a sua agência de turismo. Quatro abraços e um café Acabei de acordar Procurando por você Encontrei tudo Sua mão na minha mão Nós vamos escapar do mundo Juntos vendo o sol cair Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o caribe pegando na cintura E a gente livre Eu, você e a lua Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o caribe pegando na cintura E a gente livre Eu, você e a lua Lento e contento Cara, alivento Lento e contento Cara, alivento Fazer uma cintura Fazer uma cintura Vai, Maria!